Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal LUBR Game, canal exclusivo de games, trazendo para vocês Portal, o primeiro Portal, esse jogo é um jogo de ação, de pouso, quebra-cabeça, você vai quebrar a cabeça o tempo todo, é de raciocínio, se você quer quebrar a sua cabeça, tu raciocinar, botar ela para tirar a estrela de aranha, é esse jogo aqui, do lado aí tem a descrição do jogo, dia, mês e ano que foi lançado o jogo e as plataformas aonde esse jogo foi lançado, então vamos lá, sem muita enrolação, antes de começar o gameplay, se você se considera um amante de videogame, se você se considera uma pessoa que gosta de videogame, não deixe de se inscrever nos canais de games, assistir os vídeos até o final, dar o like e compartilhar os vídeos nas redes sociais, tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay Lembrando que o canal LUBR Game é um canal onde eu posto jogos, para aqueles que não conhecem, passar a conhecer, se você não conhece o Portal, você vai passar a conhecer o Portal agora vai passar, para aqueles que já conhecem, vai matar a saudade e os demais, vão ver o noob jogar, porque esse quebra-cabeça aqui é complicado Tchau, tchau, tchau! E aí, e bem-vindo ao Aperture Science Computer Aided Inrichment Center, espero que sua pleine de detenção em Thisa é um bom projeto de ativos de descanso Its time has been processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injurias may occur, for your own safety and the safety of others, please refrain from... Ah, você é aquela mulher ali ó, ó, o vermelho você sai, tá vendo lá, o portal é um portal mesmo e o azul você entra ó, ó, aqui tem um portal aqui já ó, mas da onde que eu saí, pronto, já tá explicado, o que eu joguei muito foi o portal 2 tá gente, o portal 1, eu não joguei tanto não, a gente, o que eu faço aqui ó, o que eu faço aqui? Eu não sei, isso sim, no começo não quer uma cabeça bem infantis né mas depois fica meio complicado eu tô jogando 360 mas esse jogo se eu não me engano tem bastante plataformas dá uma olhada aí com certeza tem esse jogo no console seu na plataforma vocês vocês estão a torna de 15 mil a abertura sidenção e gt super com a liga super batem e super batem Ih rapaz acho que eu me ferrei. Não abri o portal aqui, pera ai Ah entendi Ali, ali eu tomo azul. Ah ele abre, ele abre aqui ó Teria que ir para lá, ah entendi, deixa eu ver ó É meio doido, tá meio doido Opa, abriu, abriu aqui Eles alterna o portal, ta vendo gente Ah, perdi a oportunidade de ouro Pô, abriu ali cara, eu não vi cara Tem que ser rápido, não abriu cara Ah, eu falei, tinha aberto, calma Perfeito, por favor move quickly to the chamber lock As the effects of prolonged exposure to the button Are not part of this test Tá vendo Eu acho mais interessante o 2 tá gente Eu vou ser honesto com vocês Eu gosto mais do portal 2 Esse aqui assim É um quebra-cabeça Bem Bem interessante, mas eu prefiro o 2 Se você não gosta de jogo de quebra-cabeça Puzzle, passa do lado por esse aqui Agora se você é aquela pessoa que gosta de raciocinar Ah, gosta de desafiar com sua inteligência, seu QI Não Opa, abriu Tem que pegar aquilo ali ó Opa, abriu Opa, abriu Opa, abriu Peguei a arma Agora eu posso abrir o portal Agora eu posso abrir o portal Agora eu posso criar o portal Agora eu posso criar o portal Most importantly Under no circumstances Should move Ele tem que não criar não Please proceed to the chamber lock Mind the gap Eu tenho que ir lá Vamos fazer o portal Vamos fazer o portal Vai lá Foi não Ainda continuo saindo aqui Caraca, esse vai ser fogo Esse vai ser o rodo Moragotor Ó Ó Sai Pô Vai muito tempo que fazer lá Pra sair aqui Gente vai ficando mais difícil Muito mais difícil Muito mais difícil Bota difícil Esse aqui quem quer ativar o QI O que é que eu faço para sair lá? Eu tenho que sair lá Como é que eu faço para sair lá aqui? não contavam com a minha astúcia a gente tá aí portal primeiro portal um jogo de puzzle se você não gosta depois não gosta de quebra-cabeça não não tá com saco para mexer no seu no seu neurônio nos seus que ir então não joga esse jogo nem o portal 1 e portal 2 agora se você é o tipo do cara igual eu gosta de de desafios então eu recomendo portal que você vai massagear os seus neurônios você vai massagear o seu que então fiquem com deus e fui